O céu é o sol, o velho é o pensamento do sol, o ar Só você, só você que eu sei amar Vai meu bar pra navegar Vai meu bar pra navegar Você vai virar a mão Assim é a volta Eu fico aqui calado Essa é a minha volta A palavra é minha, eu quero ouvir Olá pessoal, já estou aqui dentro do ônibus Onde minha vida fez parte, minha segunda casa Despedindo dos palcos, meu último dia de baile É sofrido, eu sinto muito, mas é o ciclo da vida Tudo passa, o tempo passa, a gente passa com eles Quero agradecer os aplausos, o carinho no qual sempre fui recebido por vocês E pedir a Deus que ilumine cada um de nós com muita saúde Agradecer a Deus por me dar esse dom de cantar E ele me deu uma missão de levar alegria por onde eu passasse E eu cumpri a minha missão Por isso estou aqui hoje agradecendo a Deus E dedicando todas as minhas canções a vocês, nossos fãs, fãs atuais Agora o barco do amor continuará navegando com outro capitão Eu tenho certeza que eles farão com que esse barco navegue pelo Rio Azul por muitos e muitos anos Por isso eu peço, eu recebo com carinho Que uma andorinha não faz verão Eu não fui nada sem a companhia de todos os meus colegas E ninguém faz nada sozinho num grupo musical Por isso se chama grupo musical Devo muitas atuais a vocês e a Deus Muito obrigado, meus queridos e eternos fãs Alice, 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 a vida dos sonhos meus Eu posso viver feliz e estando que os sonhos meus Alice, Alice, a vida dos sonhos meus Não vive sem ser Amor 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 Amor